Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu sou o Francisco Gisele e no vídeo de hoje, como você já viu no título, eu vou falar aí de algumas novidades E sim, a receita de detergente que tá chegando, já tá prontinho, já é o vídeo Mas, eu digo, já gravei, agora só falta editar, mas eu vou falar daqui a pouco com você Mas antes, notou meu visual novo, barbinha feita, cabelo mais ou menos cortado Porque eu mesmo que corto, acreditem, acreditem se vocês quiserem Mas é self-cut, né, tipo assim, eu mesmo faço corte E nunca fica tão bom assim, pra mim, eu acho que tá bom Eu vou passar na máquina e nem vejo Mas uma curiosidade que a nossa mãe, que sempre cortou nosso cabelo desde pequeno A gente nunca foi, eu não, pelo menos, eu posso falar por mim Eu nunca fui no salão de cabeleireiro, de barbeiro, nada E a gente sempre cortou cabelo em casa E de uns anos pra cá, né, alguns anos pra cá Eu mesmo pego a máquina, vou lá em frente ao espelho, corto lá, papapá E fica do jeito que eu quero, mais ou menos, curtinho, ralinho, gostoso Ou muitas vezes eu faço um estilo diferente E hoje eu fiz especial Primeiro porque tá quente pra caramba Abafado o tempo E especial pro canal também Pra trazer essa novidade pra vocês Que já estavam esperando, olha só Quem tá aqui? Detergente caseiro Sim, é a receita que eu prometi pra vocês Não deu pra fazer semana passada Que eu tava gripado A gente aqui em casa tava passando por uma gripe Que tava, pior coisa do mundo Pior não, a gente não pode falar assim Mas tava bem ruim Bem pesado Aí não deu pra mim gravar Não tinha como Então eu trouxe Eu tô trazendo, na verdade Pro canal Eu acredito que vai sair amanhã Amanhã segunda Segunda ou terça Aqui no canal Então Ele ficou muito bom, gente Olha só Fica bem concentrado Esse aqui ficou bem concentrado Porque eu não coloquei muita água Mas Eu fiz de 3 litros E depois eu fiz de mais 3 Ou seja, foi 6 litros Mais E eu tenho certeza Que se você fizer de 10 litros E até 12 litros Com 12 litros É garantido que ele vai ficar ainda cremoso Que é a consistência E gente Eu tô até agora com a mão cheia de detergente Eu já lavei umas 4 vezes Ele rende muito, muito, muito E deixa tudo limpinho Branquinho Novinho Como se tivesse saído da loja O prato A louça E não só O vidro Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês verem Aqui não vai dar pra ver Mas olha Parece que Aqui, quer ver? Tem uma parte aqui que eu não passei Ó Aqui tá sujo E aqui parece que nem tem vidro Ó Incrível E Essa receita Igual eu tinha falado Ela rende muito Você vai fazer uma bacia Ou um balde Vai depender do que você utilizar Você vai fazer a sua receita em casa Vai utilizar os materiais necessários Que eu falar lá no vídeo São poucos Mas Eu Igual eu tinha prometido Esse vídeo de detergente Ele não é igual todos aí na internet Que fazem Aquela coisa De coloca sabão Coloca detergente Coloca Não, não, não Ele tem vários truques E segredos E tem um ingrediente especial Que eu falo No vídeo lá Então não perca Eu acredito que vai sair amanhã mesmo o vídeo Vou ver se eu consigo fazer hoje Ainda edição Que tem muito vídeo Aí eu vou cortar Pra deixar editadinho Tudo certinho Pra não ficar muito longo E Tem um ingrediente especial Que ninguém fala na internet Que deixa Esse detergente Até melhor do que os De Do mercado Então Se você quer ver Essa receita De ingrediente De ingrediente caseiro É bom De detergente caseiro Você já sabe Clica no botão de inscreva-se Aqui embaixo Ativa o sininho Porque se você ativar o sininho Na hora que eu postar o vídeo Amanhã do detergente Amanhã ou depois não sei Você recebe no seu celular Tablet Tablet, notebook Ou computador Você recebe uma notificação Falando Olha O ensina como O canal ensina como Que é o Francisco José Sou eu né Acabo de postar o vídeo De detergente caseiro Aprende lá Aí você recebe essa notificação Se você não tiver o sininho ativo Você não recebe Então Já sabe Desce aqui embaixo Clica em Marcar o sininho Ativa o sininho Porque assim Você recebe Não só essa notificação Desse vídeo Mas em breve Eu vou ensinar A fazer sabão em pó Caseiro Só que É praticamente Com Tem um truque lá Que é usado Nas fábricas De sabão em pó Que na verdade É um truque É um ingrediente Que antigamente Era bem utilizado Nos sabões Sabões em pó Não sei como que pronuncia No sabão em pó E eu vou ensinar Já rodei a internet inteira Em inglês Em português Vários idiomas Para ver se Alguém te ensinou Com esse ingrediente Não achei nada Do tipo E eu lembro Que eu vi isso Na TV Foi em 2000 2000 e pouco E ficou Na minha memória Que tinha esse ingrediente No sabão em pó Isso que as pessoas Pouco sabem Todo mundo tem casa Mas ninguém Utiliza ele Para lavar E Ele tem Você tem aí Eu tenho certeza Que você tem na sua casa Mas assim Eu tenho certeza Não posso dar muita pista Se não perde a graça Mas esse sabão em pó É muito incrível Barato também Limpa A gente fica É uma coisa incrível Então estou estudando A matéria base Para você fazer o sabão em barra E Como eu vou adicionar Esse ingrediente Eu já sei Já sei certinho Como que eu vou aplicar Para fazer o sabão em pó Que Além de ser mais barato Econômico Rápido De fazer Ele limpa Que nem Ele limpa melhor Do que o sabão Em pó Da venda mesmo Se eu te garanto Mas É isso Se você quer ver O detergente líquido caseiro Já sabe Deixe seu joinha Que achou do meu cabelo Meu visual novo Minha barba Dá aí seu Seu comentário Aqui embaixo E o detergente caseiro Sai amanhã ou depois Não sei ainda Mas está saindo Já está pronto Como eu mostrei para você Está prontinho E Rende muito Então É isso Abraço Até o próximo vídeo Falou Sim Aqui tem um sofá No meu quarto Ei Abraço E tchau